E aí galera, aqui quem fala é o Dino TDS e hoje o vídeo vai ser pequeno, pois Hotel Transylvania 4 transformou o strão feiadeado, então vamos lá. Mas antes, não esqueça do seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, compartilhe meus vídeos, fazendo tudo isso, vamos começar. Bom galera, vocês estão muito ansiosos para assistir o capítulo final da minha franquia de filmes que é a melhor coisa do mundo todo, mas com essa pandemia tá sendo difícil demais. Tá, eu sei que ela tá sendo controlada aos poucos, mas ainda estamos numa pandemia, e eu e minha família de monstros estavam muito preocupados, pois a data de estreia de Transformostrão era para 23 de julho na sexta-feira nos cinemas. Ontem, a Sony Pictures anunciou que o filme agora vai ser lançado dia 1º de outubro de 2021 na sexta-feira para os cinemas. Ah, 1º de outubro é o aniversário da Cartoon Network, que vai fazer 29 anos. Mas continuando, essa decisão da Sony foi muito prospera, pois em primeiro lugar, alguns cinemas ainda não estão abertos ao público, mas alguns pais já tem os cinemas abertos como Estados Unidos, Austrália, China e etc. Mas no Brasil mesmo, é muito pouco que os cinemas estão abertos. 2º lugar, ainda não temos uma cena de Covid para as crianças, e esse filme é para as crianças, que merece muito, pois elas são maneiras demais, então a Sony está pensando nas crianças, isso é muito bom. 3º lugar, julho é o próximo mês, hoje que esse vídeo foi postado, é o dia 19 de junho de 2021, no sábado, e julho está muito perto, e ainda não lançou o segundo trailer e também os outros trailers e estrelas TV para o hype do filme, que eu estou muito ansioso para assistir. E galera, eu gostei dessa decisão da Sony de lançar o Transformostrão para outubro, pois outubro é o mês do Halloween, tá bom, Halloween é só no dia 31. Mas galera, vocês não sabiam disso? O meu primeiro filme, Hotel Transylvania, ele foi lançado em outubro de 2012 no Brasil, nos Estados Unidos foi no dia do aniversário da May, dia 28 de setembro, mas isso é muito bom. Foi em outubro que começou a minha franquia lá em 2012, e vai ser em outubro que vamos terminar a nossa saga. E eu não queria que acabasse, mas o contrato com a Sony e com meu sogro já acabou, e foram 9 anos incríveis que vivemos, e estamos muito felizes. E galera, outubro é daqui 5 meses, então vamos rezar para que tudo dê certo em outubro. E galera, ainda não tem uma data oficial para o Brasil, pode ser que lance no dia 30 de setembro mais ou menos, eu não sei, temos que esperar uma data oficial. Ah, eu recomendo você seguir a Sony Pictures e o perfil oficial do Hotel Transylvania nas nossas redes sociais, e a minha também, cujo link vai estar na descrição desse vídeo. E vamos rezar para que em outubro as vacinas cheguem para as crianças, para elas tomarem, e que o cinema esteja aberto para o Brasil inteiro. E galera, o meu verdadeiro hype não é Viúva Negra, Vênus, Eterno, Shang-Chi, nenhum desses filmes. O meu verdadeiro hype é sempre a minha franquia de filmes, Hotel Transylvania, que são lindos demais. Bom galera, é isso, eu espero que tenham gostado, por favor não esqueça do seu like, se inscreve, comenta, ativa o sininho, é isso aí. Tchau pessoal, até o próximo vídeo bro, e vamos torcer para que em 2022 o Transformostron ganhe o Oscar de Melhor Animação, que eu desejo muito. Tchau! Tchau! Tchau!